Quando as minhas pernas não puderem abertar Levar meu portão junto com meu samba O meu anel de vanda entrego a quem quer se usar Quando as minhas pernas não puderem abertar Levar meu portão junto com meu samba O meu anel de vanda entrego a quem quer se usar Eu vou brincar no meio do portão Me ensola pelo leão, mas me acaba Antes de me despedir, deixa o somista mais louco O meu pedido gritar Antes de me despedir, deixa o somista mais louco O meu pedido gritar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O povo foi meio de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar Não deixe o samba correr Não deixe o samba correr Não deixe o samba correr Quando eu não puder pesquisar Faz a beleza Quando as minhas pernas não puderem abertar Deixa o samba correr Deixa o samba correr Não deixe o samba Não deixe o samba O meu anel de vanda entrego a quem quer se usar Eu vou brincar no meio do portão Me ensola pelo leão Não deixe o samba correr Antes de me despedir Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido gritar Antes de me despedir Deixa o samba estar mais louco O meu pedido gritar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar Não deixe o samba Olha, O meu anel de vanda Não deixe o seu mamãe, não deixe o seu quadradão Morra o meu bebê de samba, o de samba, o de samba Diga o seu sorriso, tu pra mim Eu quero me passar, minha amor Hoje pra você sou o Espírito Sou o Espírito Santo, achou da dor Deus o herdei quando juntei por alta sua O som não pode me ver, querido a dor Diga o seu sorriso, tu pra mim Eu quero passar com a minha cor Hoje pra você eu sou o Espírito Espírito, a alma de minha cor Eu sou o rei, o rei, o rei, o rei e a paz Eu sou o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eu sou o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eu tenho um tempo de saudade no teu tramo Olhei o pano da filha, o rei, o rei, o rei Eu tenho um tempo de espera para uma casa e não é uma mulher Eu tenho um tempo de saudade no teu tramo Olhei o pano da filha, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eu tenho um tempo de espera para uma casa e não é uma mulher Olhei o pano da filha, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei e o rei E esteja no chão Para o teu corpo E esteja no chão E as patinelas do bando Eu coloquei a sordida O avião de um monte de saio De qualquer esquina Uma cheia de esperança A nossa bandeira Daquilo dia não diz que vai a palaveira Vai, bandeira da missão Para o teu corpo e esteja no chão Vai, bandeira da missão Para o teu corpo e esteja no chão Vai, bandeira da missão Para o teu corpo e esteja no chão Vai, bandeira da missão Vai, bandeira da missão Alguns anos atrás Alguns anos atrás A gente, eu e o Thiago A gente começou as nossas pesquisas E aí nessas pesquisas A gente começou a perceber que nós temos muito afro-sambas, né? E aí encontramos E aí encontramos E aí encontramos E aí vamos pesquisando E entrando neste corpo do samba E encontramos um samba Que é uma samba, né? Que mistura de candomblé, de chá E eu me apaixonei por um trio chamado Timboas E os Timboas, desde então, vem fazendo parte do meu repertório E a gente vai começar E a gente vai começar Assim, você é chefe Porque esse chefe, ela já baixou, né? A gente já tá nesse chefe maravilhoso Falou, vamos, vamos Aproveita Agradeço 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 Sou de gata e voar, voar e voar, ê Um rechapado de ponteiro, mas não sou ponteiro não Preferir ficar calado e passar em levantão Quando eu sempre sou a sincera oração Ameaçando a gente é Eu vou cantar, então as roupas que são tentando me ver Eu vou cantar, é um alento que eu faço a dançar Sou de gata e voar